E aí pessoal, essa é a turma da galera, a turma da silagem, bom dia a todos aí, como o Mi não granou pessoal, o Mi deu a coisa mais linda do mundo, o problema é que faltou chuva, entendeu? Não granou direito, olha aí, os caras estão entrando fazendo silagem galera, olha isso aí, olha isso, tá na silagem Olha lá, esse trator tá aqui, tem mais um F4000 ali, tem outro trator ali embaixo, uma vai entrar, quatro arqueiros de Mi, tudo pra silagem galera A Helena, o menino já vai começar no trampo, olha lá, isso aí é o dono do milho galera, toma rendu aqui pra plantar a Mi e formar pasta Olha aí, ó, o tratorzinho com a silagem vai indo lá longe, e assim vai indo no dia a dia Olha, olha os companheiros aqui, ó Aqui tá o trator aqui, tá com a lâmina, isso aí é o que vai fazer o pé, olha lá, a carreta tá enchendo e assim vai indo E é isso aí galera, a turma da Silagem, ó, tá obrigado